Bonjour mes amours, ça va? Oui? Voilà? Je suis masqué. Je porte un masque. Oui? Porque a música de hoje vai falar exatamente disso. Vocês lembram? Não me lembro exatamente, mas nós aprendemos uma música da Compagnie Creole, que se chamava Le Balle Masqué, o baile de máscaras. O baile, o baile masqué, oê, oê. Ele dança, ele dança, ele dança. O baile masqué, ele não peut pas, ça reté, oê. Lembram? Pois esse grupo, eles fizeram essa música em 1985 e agora eles resolveram fazer uma adaptação, não é a mesma música, mas com a letra de acordo com esse, digamos, contexto difícil que nós estamos vivendo. É assim, um incentivo ao uso da máscara. Porque nós sabemos que como isso é importante, né? Eu vou tirar agora, para poder explicar para vocês. Vou tirar tudo. Pronto. Todo mundo está despenteado? Fiquei despenteado, não? Então vamos lá, queridos. A música começa exatamente assim, a música começa assim, on sor, on sor masqué, oê, oê, on sor, a gente sai, nós saímos, on sor masqué, saímos mascarados. Quer dizer, não é com aquela máscara de carnaval, mas com esta bendita aqui. E que, na minha opinião, vai ficar por muito tempo. Mesmo chegando a vacina e tudo, por um bom tempo. E os hábitos da boa higiene que vieram à tona agora, vão permanecer. Então vamos lá. On sor, on sor masqué, oê, 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 sortom masqué, saímos de máscara. De novo, coloquei muito batom. Ai meu Deus. Sortom masqué, il ne faut pas mettre les autres en danger. Olha só, que inteligente isso. Il ne faut pas, lembra, il faut, é preciso, deve-se. Il ne faut pas, não se deve, metra, por, les autres, os outros, em perigo, en danger. Mais, 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 perdão. Não paremos de nos mexer, né? Na retompa de bouger. Dancer masqué. Vamos dançar, mas com a máscara. Vamos fazer o que a gente faz, o que a gente tem que fazer. Estudar, trabalhar, patati patatá. Quando estivemos em casa, seguros, né? Não, não é necessário. Mas isso vocês já sabem, né? Não vou ficar repetindo. Já estamos, este ano passado todo, praticamente a gente ficou de máscara. La nuit comme le jour. Aqui eles fazem uma homenagem muito bem merecida. De la nuit comme le jour. De de noite comme de dia. Ignorant la fatigue. Ignorando o cansaço. Ignorant la fatigue. Enfermier, enfermeire, enfermeiros, enfermeiras. Soignants et médecins. Cuidadores, soignants. Vem do verbo soigner, cuidar. Então, soignants, os cuidadores et médecins, e médicos, tous unis, todos unidos, tous unis sur le pied de guerre. Sur le pied de guerre. Em pé de guerre. Quer dizer, prontos para cumprir uma tarefa. E uma tarefa tão importante quanto esta, né? Que está assolando o mundo. Essa preocupação, essa epidemia. O mundo inteiro agora está vindo a nova onda. Então, aqui a homenagem foi a enfermier, enfermeiros, enfermeiras, enfermeiras, soignants, cuidadores, et médecins, e médicos, tous unis sur le pied de guerre, todos unidos nesta tarefa, em pé de guerre. Courageux, corajosos, solidaires. Solidários. Aujourd'hui, nous sommes bien à la maison. Hoje, nós estamos bem em casa. Nous sommes bien à la maison. À la maison. Eles repetem. Libéré, 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 libéré. Libertos, liberados. À la maison. Certo. Em casa. Isso que vocês têm que ver. Vai sair de casa, coloque a máscara. Por vocês e pelos outros. Sempre aquela nossa ideia de pensar nos outros. O olhar para o outro. Então, a máscara é sinal, é metáfora de solidariedade. Aujourd'hui, on peut aller danser. Oui, danser. Hoje, a gente pode ir dançar. Sim, dançar. Oui, danser. Para coler, coler, coler. Não coladinhos, coladinhos. Viram? A gente pode dançar. Mas não junto. Bom, lembra daquela música que a gente viu? A gente cantou. Le plaisir de modé. Mas naquela época, pode ir. Mas vai voltar a época da gente poder. Se Deus quiser. Deus é grande, poderoso, justo. A gente vai poder voltar a se abraçar. Então, repetindo. Aujourd'hui, on peut aller danser. A gente pode ir dançar. Oui, danser. Para coler, coler. Não coladinho, coladinho. Oui, danser. Mais bien masqué. Mas com máscara. C'est l'occasion revé de changer notre existence. Aqui eles repetem mais ou menos como era a música do Balmasqué. É a ocasião sonhada de mudar a nossa existência. Prestar mais atenção. Ser mais higiênicos. Lavar mais as mãos. Então, essa é uma das. Tomar banho. C'est l'occasion revé de changer notre existence. Se masquer. S'entreder. Colocar a máscara. S'entreder. A gente ajudar uns aos outros. Se laver les mains. Lavar-se as mãos. Respecter-lhe à distância. Respeitar as distâncias. Ser vital por se proteger. É vital para se proteger. Por isso que eu estava falando a vocês. Eu acho que isso. Durante um bom tempo, vamos, neste contexto que nós estamos vivendo, nós todos, nós temos de nos proteger e proteger os outros. Então, vamos dar um exemplo. Que um aluno deu outro dia. Quando já. Vai, um amigo dele, perdão, alguém da família foi uma festa. Sem máscara. Então, voltou para casa. A vovó morava com ele. A vovó pegou Covid. Ele, eu não sei se pegou. Talvez não. Prove, então. Mas a vovó pegou. E é muito mais difícil, então. Ele não foi solitário. Ele não pensou. Eu quero me divertir. Então, vá, vá. Mas. Com a máscara. Mantendo a distância. Não é para toda a vida, gente. É essa época. Cosa farem? O que vamos fazer? Então. C'est vital pour se proteger. Aujourd'hui, nous sommes bien à la maison. Liberé, 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 liberé. Aujourd'hui, aquilo, já perdem. On peut aller danser. Danser. A gente pode ir dansar. Pas coler, coler. Não coladinho, coladinho. Mais bien masqué. Mas com a máscara. On sort, on sort masqué. A gente sai mascarados. Mascarados, quero dizer, desculpem. Eu usei o adjetivo errado. Não é sair mascarados. Sair com a máscara de proteção. Né? On sort masqué. Sortom masqué. Vamos sair, mas com a máscara. Il ne faut mettre. É isso que é importante. Il ne faut pas mettre les autres en danger. Não se deve colocar os outros em perigo. Il ne faut pas mettre les autres en danger. Me n'arrêtons pas de bouger. Não paremos de nos mexer. Né? Não paremos de fazer as coisas. Exercícios físicos. Né? Arrumar a casa. Limpar. Ler. É. Bom, podemos sair pra correr, né? Com a máscara. Encontrou alguém? Oi? De longe. Todos sabemos, a época que estamos, não é falta de educação. Não chegar. A minha vontade é. A nossa vontade. Mas não pode, não pode. Só vai, se Deus quiser, a vacina tá chegando, né? Uma dose, segunda dose. Eu acho assim, a opinião de professora, de mãe, de vó, de amiga. Eu tô achando que é assim, no segundo semestre, as coisas vão começar a acalmar. Não vou dizer assim agosto, mas setembro, outubro, as coisas vão, já vão entrar. Mas, a máscara, lavar as mãos sempre. Chegou em casa, a gente não precisa ter epidemia pra lavar, não. Precisa ter epidemia pra tomar banho, antes de dormir. Pelo amor de Deus. Você não vai deitar numa cama limpa, lençol limpo, com a poeira da rua. Precisa ter epidemia pra isso. Poxa, é certo, sabemos todos, que há pessoas que não têm essa sorte, né? De ter um bom chuveiro, de ter uma caminha limpinha pra dormir. Mas, a maioria de nós tem. Então, isso é pra sempre. É para sempre. Antes de sentar a mesa, lá, as mãos são lavadas. Isso sempre. Sempre a gente ensina. Já, quantas vezes a gente já ouviu isso? Então, são hábitos que vieram para ficar. E só faz bem. Só nos protege, protege os outros. E a última coisa que eles dizem, eles encorajam, né? Dancer, dancem. Dancer. Perdão. Mas que? Dancem. Com a máscara de proteção. Eles, pra poder... Eu fui ler. Se eles se encontraram... Porque quando eles gravaram o Baile Masquê, em 1985, eles se apresentaram em muitos lugares. É um grupo muito simpático, inclusive. E elas se passaram... 36 anos. Faz a contagem, pelo amor de Deus. 36. 35, pode 2021. Então, aí, eles já... Vocês vejam que eles tiveram o cuidado de cada um gravar a música na sua própria casa, no seu quintal, no seu jardim. Não se encontrando. Pra dar o exemplo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Porque é o mesmo ritmo de Baile Masquê, mas é uma música que ela caiu certinho durante o confinamento pra nos incentivar a usar a bendita máscara que nos protege, protege os outros. Sintam-se beijados, mesmo virtualmente. Tchau, queridos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.